Bom dia, vamos embora, vamos tratar do Internacional, é dia de Inter, é dia de confirmar muito provavelmente grenais nas semifinais do Campeonato Gaúcho, o que é legal, mas confirma também que não teremos grenal na final do Campeonato Gaúcho. Vamos falar sobre tudo isso e eu quero conversar com você sobre o tal do cântico Chora Macaco imundo, que eu não falei ainda, mas eu quero falar para vocês, antes deixa eu dar um recado aqui, ou presta atenção no baldácio, está atrasada duas ou três prestações do teu carro e aí tu, os caras estão te ameaçando de busca e apreensão, tu está com esse problema, aí tu foi lá e tu deu uma olhada, tu somou todas as folhinhas do bloquinho dos boletos do teu carro e descobriu que tu comprou um carro e está pagando três, tu não precisa passar por isso, então tu vai fazer o seguinte, tu vai chamar RS Acessoria agora, está aqui na tela o número, chama no WhatsApp, eu conheço gente que passou pela RS Acessoria que tinha um débito de 50 mil reais e quitou por 10 mil, 80% de economia, 40 mil reais de economia, faz isso, não precisa pagar juros abusivos, eles vão rever para ti, tá bom? Curizada, vamos lá, o Internacional entra em campo às quatro e meia da tarde, todo mundo do Campeonato Gaúcho entra em campo às quatro e meia da tarde, a rodada toda no mesmo horário e eu não vejo outra possibilidade que não seja um, quer dizer, existem possibilidades mesmo que remotas de não ter Grenal nas semifinais, o ideal seria projetar Grenal na final do Campeonato Gaúcho, mas não é a tendência no momento, o Grêmio precisaria golear o Ipiranga para ser primeiro e evitar isso, o Inter pode subir no máximo até a segunda colocação e então eu acho que, eu quero que o Inter termine a rodada em segundo e o Grêmio não ganhando do Ipiranga caia para terceiro, porque aí tem os Grenais, mas o segundo jogo é no Berahil, é o que eu estou projetando, o Inter para o jogo, ontem o Departamento Médico informou um desconforto muscular no Bosquilha, que está fora da relação, o Palácios de novo fora da relação com o desconforto muscular, é inacreditável, esse rapaz não consegue, não tem Tyson suspenso, não tem Moisés suspenso e machucado, não tem Wesley Moraes, mas é um time misto do Internacional, muito provavelmente, mas vem ser importante para confirmar essa segunda colocação. Eu quero falar sobre uma outra coisa com vocês, que eu não falei ainda, o Grêmio foi denunciado pelo cântico da torcida do Chora Macaco Imundo, que tinha tirado e depois voltou. Eu primeiro quero rebater algumas argumentações, isso não é racismo, é a torcida do Inter que se intitula Macaco. A torcida do Internacional, em determinado momento, assumiu o termo Macacada e Macaco como um mecanismo de defesa de uma ação histórica de racismo cometida pela torcida do Grêmio no Rio Grande do Sul contra a torcida do Internacional. Gente, vocês têm que entender uma coisa, olha aqui ó, imitando o crioulo hein, é a tatuagem que eu tenho com muito orgulho há muito tempo, emulando uma frase bolada pelo Vicente Rao lá atrás, nós temos um histórico no Rio Grande do Sul, e eu não estou aqui dizendo que a torcida do Grêmio é racista, não. Eu estou falando de uma conotação cultural e histórica do Rio Grande do Sul, em que o Internacional tinha camadas mais pobres, o Internacional abrangia a população em geral e não era um clube de elite como foi o Grêmio no começo da sua história. Isso é uma questão cultural, só que os gremistas mesmos deveriam tentar resolver isso, do que tentar argumentar. Tem uma outra vertente de argumentação que diz que os gremistas chamam os colorados de macacos porque o Inter imitava o Grêmio e os macacos imitam. Parem com isso, assumam esta como uma condição terrível da história do Grêmio e parem com isso. Outra coisa, vocês já foram punidos por isso. Você sabe que tem uma mentira que é contada de que o Grêmio, no caso Aranha, foi punido só por causa da menina flagrada pela TV chamando o Aranha de Macaco. Eu lembro da explanação do Paulo Schmidt, procurador do STJD, no relato da denúncia, no começo do julgamento. O Grêmio foi punido aquela vez pela menina chamando o Aranha de Macaco em rede nacional nas câmeras de TV, por toda a galera que estava na volta dela, que imitava Macaco cada vez que o Aranha tocava na bola. Pelo Grêmio não ter identificado os autores de injúria racial contra o William e Paulão do Internacional, Williams e Paulão do Internacional num granão no começo daquele ano na Arena. Pelo dirigente do Grêmio, que no dia seguinte do caso Aranha foi nas redes sociais, dizer que a culpa era do Aranha, tudo isso foi citado pelo Paulo Schmidt. E por fim, ele citou, e o Grêmio também foi condenado por causa disso, disse ele que o Grêmio tinha um cântico racista de uma torcida que era repetido em todos os grenais e ninguém do Grêmio fazia nada, que era o chora macaco imundo. A conotação é racista. Imitando o crioulo em, vem lá da década de 40, quando Vicente Rao, famoso carnavalesco envolvido com o Internacional e o homem que criou as torcidas organizadas no Rio Grande do Sul, quando este homem que fazia a torcida do Inter com bandeirolas no estádio comemorar, jogar papel picado para cima, sabe o que a torcida do Grêmio dizia? Isso é coisa de crioulo. Dizia que era coisa de crioulo, lá naquela época. Sabe o que aconteceu? O Vicente Rao descobriu que num grenal, uma torcida do Grêmio ia fazer a mesma coisa, bandeirolas, ia torcer jogando papel picado para cima e ele levou uma faixa no estádio, dizendo exatamente isso. Imitando o crioulo, hein? A história do Inter é de proteção contra o racismo. Quando o Internacional, quando se auto-intitula macaco, torcidas, facções coloradas, é justamente como um mecanismo de defesa por uma agressão histórica que acontece no Rio Grande do Sul. Muito provavelmente você, gremista, que acha normal, chora macaco e mundo que até canta isso. Talvez você não seja racista, mas você passando pano para o racismo, especialmente quando ele é histórico no Rio Grande do Sul, contra a torcida do Internacional, você está fazendo muito feio. O Grêmio pode ser punido, sim, porque o Grêmio, o clube Grêmio, nunca obrigou que parasse de cantar isso. Ah, mas não pode obrigar. Pode, sim, porque quem canta isso é uma torcida organizada do Grêmio e organizada está no braço do clube. Pode parar, sim. Então, tem que ser julgado o Grêmio por isso, sim. Valeu!